Olá pessoal, tudo bem? Arrumei, terminei de organizar o meu quartinho da beleza É tudo muito simples, não esperem grandes coisas porque é simples de verdade Nós somos na Ikea e eu olhei umas prateleiras que as pessoas aqui usam pra organizar as roupas na lavanderia Quando estão lavando roupas, mas eu comprei pra colocar aqui no meu quartinho E achei que ficou muito bom, achei que deu pra organizar muito bem Apesar de ter ficado muito simples, eu gostei muito E quem sabe, futuramente eu chame um marceneiro pra fazer armário aqui pra tudo quanto é lado Mas por enquanto eu nem tenho tanta coisa pra encher um closet gigante Eu queria mesmo, era um lugar pra organizar as minhas roupas e os meus sapatos E agora eu tenho Espero muito que vocês gostem E vamos lá pro tour no meu quartinho da beleza Então pessoal, entrando no quarto O quarto ele é alto aqui, ele é baixo só na cabeceira da cama Aí aqui tem algumas coisas aqui Tem um espelho que eu ainda não pendurei Tem uma luz que eu vou tirar daqui que ela está queimada Esse quadro é de quando o Salvatore era criança, a gente vai colocá-lo ali E aqui tem a cama que quando vem hóspedes aqui pra casa eu acomodo aqui nesta cama Ela é bem gostosa Aqui tem uma janela que eu abri pra fazer claridade Isso daqui fecha e abre Tem um baúzinho onde eu guardo coberta Essas duas almofadas pra ficar de enfeite Ali tem mais duas almofadas Uma com uma foto minha e uma com uma foto do Salvatore Ele mandou fazer na sardinha Então tá, vamos começar aqui por partes Aqui Depois eu vou fazer o giro, tá? Pra vocês verem tudo junto Aqui eu guardo algumas bijuterias minhas Ali tem um quadrinho Tem umas caixinhas que eu ganhei das minhas primas com presentinhos Tem algumas coisas aqui E nessas gavetas aqui eu guardo Aqui tem meias Aqui tem calcinhas, sutiãs Roupa íntima, né? Aqui eu guardo, tá vendo? Roupas Roupas também Roupas Então essa cômoda é bem funda e grande Aqui eu guardo biquíni, lenços Algumas roupas pra fazer ginástica Ela é bem grande e cabe muita coisa Aqui tem a minha estantezinha de sapatos É pequena, pessoal, mas eu não tenho muitos sapatos E lá embaixo, na cantina, que é a nossa dispensa Eu também guardo alguns sapatos que eu não uso E também ali de fora da nossa casa Na porta de entrada tem um armário Onde eu também guardo algumas botas que eu uso no dia a dia E tênis Então aqui tem somente alguns Aqui tem algumas bolsas E alguns sapatos que eu gosto muito de deixar assim à vista Vindo pra cá, gente Aqui é o meu armário Das minhas roupas Olhando daqui Ele parece pequeno Olhando assim Ele parece pequeno, tá vendo? Mas ele é bem grande Olha aqui Ele cabe muitas roupas Aqui ainda tem Eu coloquei muitas roupas pra lavar E hoje eu vou passar a roupa mais tarde Eu ainda vou encher esse cabideiro aqui Então dá pra ver que ele é bem grande, né? Ele é bem como se fosse um guarda-roupa médio Bem grande E aqui Conforme eu vou comprando roupas E vai ficando sem espaço Eu vou colocar uma arara aqui Se eu tiver necessidade de mais espaço Pra cabides Aí eu compro uma arara Mas ele é bem grande E bem espaçoso Ali em cima eu guardo os meus chapéus E eu quero comprar um negócio pra guardar chapéus Porque aqui eles vão pegar poeira Olha a minha última comprinha Eu estou em love com esse chapéu, gente Ele é lindo Maravilhoso Lá quem me segue no meu Instagram Já viu Eu na foto com ele Eu comprei ele na Zara Paguei 40 francos nele Quando eu vi ele eu apaixonei Fiquei em love Gostei muito mesmo Aí eu quero ver se eu encontro Uma caixa redonda Pra guardar os meus chapéus Porque eu tenho muitos chapéus Aqui Igual eu falei pra vocês Eu comprei Na Ikea Isso daqui normalmente eles usam Pra colocar nas lavanderias Em casa Entendeu? E como aqui eu não tenho espaço De fazer um closet A não ser que se fosse sobre medida Aí eu falei Vou colocar esse mesmo E ficou ótimo Pessoal Ficou ótimo Eu gostei muito Cobri todas as minhas roupas Penduradas Porque eu não gosto De acumular roupa que eu não uso Às vezes eu tiro Dou pras pessoas Levo pro Brasil Dou pra minha mãe Então Aí aqui Ali eu coloquei Algumas bermudas Shorts Saias Aqui também Aqui são calças De tecido Aqui são calças Claras E aqui são calças Jeans Ali tem um espaço Pra me colocar outras roupas Que eu vou colocar Amanhã é dia de passar roupa Então aí eu vou Terminar de organizar As minhas roupas Eu super gostei Pessoal É muito simples É muito simples Mas ficou do jeito Que eu queria Está ótimo Pra mim É o bastante Né Quem sabe Futuramente Eu mando o marceneiro Fazer É No quarto todo Mas por enquanto Assim está ótimo Aqui pessoal Vem a minha penteadeira Olha Já mostrei ela pra vocês Né Não tem nada De novo Com os meus produtinhos Aqui os meus perfumes Aqui tem a minha cadeira Que é uma cadeira que roda assim Eu também comprei ela na Ikea Aqui tem uma bolsa Que eu estou usando no momento Essa daqui eu ganhei da Cacau De aniversário E aqui embaixo Pessoal Aqui são minhas coisas De fazer unhas Que eu vou comprar outra Eu tenho que comprar outra caixa Dessa daqui Pra colocar aquelas coisas Ali dentro Aqui nessas caixas Eu coloquei Aqui tem coisas de cabelo Tem pouca coisa aqui Porque eu ainda não trouxe As outras coisas Que estão lá no banheiro De baixo Então eu tenho que trazer Os meus outros produtos Lá de baixo Aqui tem vários tipos de spray Óleo Tinta de cabelo Eu tenho que Vou pegar as outras coisas Lá pra colocar aqui E aqui nessa outra caixa Tem Tem secador Tem prancha Tem aquele negócio Pra enrolar o cabelo Tem escova Aquela escova Que roda Pra fazer o cabelo São coisas de cabelo Aqui nessa caixa Então é isso pessoal Esse é o meu quartinho O meu cantinho Da beleza Espero muito Que vocês tenham gostado Um beijinho Tchau, tchau E até o próximo vídeo Espero que vocês gostem Do vídeo de amanhã Pessoal, será um vídeo de dicas Onde eu vou contar pra vocês Como eu eliminei Todas as manchinhas Do meu rosto Tá bom? Então um beijinho Tchau, tchau E até amanhã Até o próximo vídeo